Música Música Desce na brom Novinha do rindo ojo Você vai da racabuda Você vai da racabuda Faz barracabunda Você vai sarracabunda Faz barracabunda Ela é a Zena Morena, a Zena Lourinha Ela é a Zena Betinha, a Zena Gordinha Pumba lá, pamba aqui Essa Zena Morena, a Zena Lourinha Ela é a Zena Betinha, a Zena Gordinha Essa novinha é lá demais Ela é puro veneno Pumba lá, pumba aqui Pumba lá, pumba aqui Novinha do Rio do outro Novinha do Rio do outro Pumba lá, pumba aqui Escorrega, escorrega Dabra a vinha do rio do hoje Dabra a vinha do rio do hoje Dabra a vinha do rio do hoje